1, 2, 3 Love me bout a vé Love me bout a vé Love me bout a vé Lá blic하신 a kbletx5 Kubricka 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 Aqui vem Gorgondeños Aqui vem Gorgonel. Aqui vem Gorgondeños Aqui vem Gorgondeños E abreu sua triquita, tá, surra, gigi, gigi Zig, 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 gigi, 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 tomã Da, 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 opa Ai, menina, só brilho, cá Eu gostei do brilho, cá É, me testou brinco cá, vamos brinco cá Me ta so, me ta so, me ta so É, me ta so, me ta so, me ta so É, me ta so, me ta so, me ta so Nino Vibes